Este é o vídeo número 3 sobre aquilo que eu dou, poderei dar um título, Luz e Trevas. O subtítulo deste terceiro vídeo será sempre, será Andar na Luz, como ele andou na Luz. E eu queria aqui, veio aqui de repente, nem era para usar este versículo, mas quando o apóstolo Paulo estava a falar sobre a sua missão, está lá em Atos capítulo 26, versículo 17, 18, 19, e eu não vou lá, não abri para não perder tempo, mas quando Deus, ele está a explicar a sua missão e diz assim, que Deus lhe disse, Jesus lhe disse, eu te envio para os gentios, para os converteres, para lhes abrires os olhos, para os converteres, para os tirares da putestade Satanás para Deus, para os converteres das trevas para a Luz. Trevas, Luz, Satanás, Deus, Império das Trevas, Império da Luz, como eu falei no vídeo anterior, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Jesus nos resgatou do Império, um Império bem organizado, que domina este mundo, o mundo jaz numa liga por um tempo, que Deus determinou, Deus determinou que este mundo ainda esteja, Satanás diz que é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe das trevas. Neste vídeo, no último vídeo que eu estou aqui sobre este assunto, e além deste versículo 26, 18 de Atos, eu queria começar com 1ª de João, agora vou focar mais sobre nós, sobre a Igreja de Cristo. A Igreja é suposto, e tem que ser, é o corpo de Cristo. A Igreja não é um edifício de pedra, de cimento, de tijolos. Isto tem sido um dos maiores obstáculos ao avanço do Evangelho, à pregação do Evangelho, que aqueles que são Igreja, Igreja é uma pessoa, Igreja é alguém que é separado. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, isso é a Igreja. Aliás, a Igreja começou nas casas, e deveria continuar assim. Nunca, não existe absolutamente nada na Palavra de Deus que Jesus deu alguma instrução aos discípulos, depois de Ele ter ido para o céu, de criar, de formar instituições, denominações, edifícios, discípulos onde eles se deviam reunir. Isso não existe. É claro que eu acredito, não há nada de mal nisso, eu acredito que quando há um aumento de número das pessoas, tem que haver um local onde a Palavra de Deus é pregada, é verdade. Mas isso tornou-se de tal maneira o centro de tudo que se perdeu a noção do que é Igreja. Igreja é um corpo vivo. O corpo de Cristo. Esta Igreja é o corpo, um corpo vivo. É o corpo de Cristo. Todos nós, cada um de nós, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que nasceu de novo, que entregou a sua vida a Ele, que o segue, anda na luz, vive no amor, pratica o amor, tem os frutos do Espírito, é corpo de Cristo. O Espírito Santo habita naqueles que o confessam, confessam Cristo como Jesus, Senhor e Salvador. E aqui em 1ª de João, agora, como eu disse, eu vou-me focar mais sobre o nosso papel como instrumentos de luz. Jesus foi para o céu, Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, para nós sermos as mãos de Jesus, a mente, os olhos, a boca de Cristo. Em cada uma das nossas palavras, cada uma das nossas ações, é para glorificarmos a Deus. Como diz lá também em Colossenses e noutras passagens, tudo o que fizermos, passeio em nome de Deus, em nome do Senhor. Como para o Senhor e não para os homens. Isso é que é manifestar a luz. E agora veja aqui, em 1ª de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Jesus, mantemos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, ou isso agora é o papel, o nosso papel, o papel da Igreja, sempre relacionado com o amor, que cobre multidão de pecados e que tem faltado à Igreja, tem faltado neste mundo. Nós somos a luz do mundo, nós devemos manifestar as obras da luz, os frutos do Espírito. se andamos na luz como Ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros, amamos uns aos outros. Jesus disse, este é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Agora veja quão longe a Igreja está deste patamar, deste padrão, das obras da luz. Bastava nós praticarmos o amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, genuinamente, um amor não fingido. A Bíblia fala, um amor tendo um amor não fingido. O vosso amor seja não fingido. Amar como Jesus nos amou, dar a vida uns pelos outros, Jesus disse isso. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não sei se vocês conseguem, se sentem o mesmo, ou pensam o mesmo que eu estou a pensar sobre este versículo. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros e então, se nós amarmos uns aos outros, então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não adianta nós andarmos a dizer que andamos na luz, estamos na luz, que amamos a Deus, que conhecemos a Deus e odiarmos ao irmão. E praticarmos as obras das trevas contra o próximo, que invejas, ciúmes, contendas, maldicências, murmuração, a falar mal nas costas. Ainda em 1ª de João, capítulo 2, versículo 9, 8, a 11, diz assim, Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquilo que diz, ouça isto, Aquilo que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquilo que ama a seu irmão, aquele que ama o próximo, amar o irmão, amar o próximo, não é amar como nós amamos os nossos filhos, nós sabemos o amor que temos, aquele amor pelos pais, pelos filhos, pelas pessoas que são próximas, pelo marido, pela esposa, é diferente, mas o amar o próximo é não prejudicar, é verdadeiramente com um coração sincero desejar o bem, praticar o bem, ser um instrumento da luz, aquele que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, o odiar não é só odiar, é aquele ódio de vingança, não, odiares, tem muito que se lhe diga, é o secretamente, secretamente no coração, desejar que a pessoa não vença, ou há tanto disto por aí, na igreja de Cristo, na igreja, a inveja, o sorriso falso, o estar a falar uma coisa e o coração estar cá a outra, isso é odiares, aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu queria chegar a este ponto porque eu acho que é tremendamente importante. Eu vou ainda abordar mais outros versículos, mas eu queria chamar a vossa atenção para este aspecto da luz e trevas da igreja. A igreja é suposto ser a luz neste mundo, o corpo de Cristo que manifesta. Jesus foi para o Pai, mas ele deixou a sua igreja e ele disse assim eu não vos deixarei jamais vos abandonarei eu estou convosco até ao fim da era, ao fim dos séculos e de por todo o mundo pregar o evangelho manifestai Cristo, Cristo em vós a esperança da glória, manifestai as obras da luz, amar como Jesus amou, vivei na luz. Agora eu vou continuar aqui com mais alguns versículos, Romanos diz assim, isto agora para terminar este é o último vídeo sobre luz e trevas eu teria muito mais para dizer mas quero deixar só três vídeos. Diz assim em Romanos capítulo 13 versículo 12 vai alta a noite e vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz deixemos as obras das trevas eu já repeti no outro vídeo mas vou dizer está lá em Efésios capítulo 5 versículo 11 não sejais cúmplice não é só praticar as obras das trevas é não ser cúmplice das obras das trevas antes reprovai-as vamos-nos revestir das armas da luz quais são as armas da luz bom as armas da luz é as armas que Jesus tinha além dos frutos do Espírito as armas da luz acima de tudo é o amor quem ama não faz mal ao próximo por isso o cumprimento da lei é o amor está escrito o cumprimento da lei o novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros o cumprimento da lei a arma a principal arma da luz é o amor o amor sincero o desejar bem a todos o fazer bem àqueles que nos fazem mal o dizer bem daqueles que nos odeiam por detrás o perdoar àqueles que nos ofendem é isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5 ele disse assim se vós fizerdes bem àqueles que vos fazem bem que benefício tereis o que é que isso é demais até os ímpios até aqueles que não querem saber de Deus para nada normalmente fazem isso fazeio bem àqueles que vos odeiam sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito sede misericordiosos Jesus estava a falar sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso sede perfeitos amai os vossos inimigos armai-vos das armas da luz eu vou terminar aqui dois últimos versículos que eu quero falar este é o último que eu quero falar agora querida João capítulo 12 versículo 35 diz assim respondeu-lhes Jesus ainda por um pouco a luz está convosco ainda andai enquanto tendes luz para que as trevas não vos apanhem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai enquanto tendes a luz crede na luz nós continuamos a ter a luz até o dia em que as trevas irão tomar conta vai vir agora um tempo os últimos anos os últimos tempos a tribulação a grande tribulação que Jesus falou como nunca houve tribulação como esta sobretudo a face da terra Jesus chegou a dizer em Mateus 24 ele disse assim se estes dias não fossem abreviados ouça vocês tomem atenção o que a Bíblia diz não sou eu é a Bíblia Jesus disse assim os dias que vão vir vão ser tão negros de tantas trevas antes dele vir antes dele vir reinar antes da segunda vinda de Cristo ele disse assim se estes dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos estes dias serão abreviados serão dias de tais trevas que os homens desejarão morrer e não encontrarão a morte está escrito nos profetas e Jesus disse assim e quem anda nas trevas não sabe para onde vai enquanto tendes a luz crede na luz nós temos a palavra de Deus Jesus é a palavra o Evangelho de João começa a mostrar Jesus como a palavra ele é a palavra nada do que foi feito foi feito sem ele andai na luz crede na luz para que vos torneis filhos da luz todo aquele que o receber ele veio para o que era seu e os seus não o receberam ele veio para os judeus e os judeus rejeitaram-no mas todo aquele que o receber lhe deu o poder de seres feito filho de Deus João capítulo 1 versículo 12 nem todos são filhos de Deus todos nós somos criaturas de Deus mas quando nós recebemos a Cristo decidimos segui-lo fazemos de Cristo o nosso Senhor e Salvador e vivemos na lei do amor a praticar as obras da luz nós somos filhos de Deus isto é o que a palavra de Deus Deus diz para que vos torneis filhos da luz eu vou terminar agora com uma passagem que está em Tessa no Licenses capítulo 5 agora já passamos um pouco mais sobre estes tempos o fim dos tempos que tem a ver sobre luz e trevas porque as trevas vão reinar durante um tempo já reinam o mundo vive em trevas mesmo que em plena luz do dia os homens não sabem para onde vão quando não têm a revelação de Cristo quando não nasceram de novo no seu coração vivem em trevas vivem cegos não sabem para onde vão agora a palavra de Deus está a falar sobre os últimos tempos que nós nos estamos aproximados e que diz assim fala de nós aqueles que são filhos da luz e eu espero e eu creio e eu oro para aqueles que vão ouvir esta mensagem que graças a Deus sejam muitos ou poucos que a palavra não volta para trás vazia mas produz o fruto para aquilo que é enviada se faça luz na mente caia por terra toda a cegueira toda a escuridão todas as trevas na mente de todos aqueles que vão ouvir porque é o Espírito Santo que traz revelação faça-se faça-se luz mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia de surpresa vos apanhe para que esse dia como um ladrão vos apanhe está a falar do dia da vinda de Cristo no dia da vinda de Cristo o arrebatamento do fim dos tempos aqueles que andam na luz aqueles que vivem na luz serão conhecidos por ele como sendo filhos dele mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe como um ladrão esse dia vai apanhar como um ladrão aqueles que não que rejeitaram Cristo como a luz que preferiram as trevas à luz a luz veio ao mundo o julgamento é este que a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz foi o livre arbítrio o amor de Deus é tal o amor perfeito não agarra o amor perfeito liberta é por isso Deus nos ama tanto ele deu-nos o livre arbítrio ele espera que nós por livre vontade decidamos seguir a luz para que esse somos 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 da luz sejamos sóbrios revistamos da coraça da fé e do amor tomando como capacete a esperança da salvação revistamos com as armas da luz como está escrito em romanos capítulo 13 versículo 12 e nem tinha reparado que agora também estava aqui em teça no licença se diz as armas da luz revistamos sejamos sóbrios revistamos da coraça da justiça do capacete da salvação diz assim vai alta à noite e vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas revistamos das armas da luz porque esse dia o dia o grande dia do Senhor está breve todos os sinais apontam está para muito breve enquanto é dia continuamos a propagar a palavra da luz para que todos aqueles que ouvem como Jesus disse Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê que ouvindo decida creres não pareça mas tenha a vida eterna e agora que está a vir aqui ao meu coração permita-me mais este minuto ou dois está em Romanos eu quero deixar esta oração capítulo 10 Romanos capítulo 9 e 10 que diz assim guarda esta palavra aquele que me está a ouvir se nunca entregou a sua vida a Jesus nunca nasceu de novo não tem a ver com fazer parte de uma congregação faz muito bem em fazer parte mas não é a igreja e difícil que salva nós não iremos para o céu por sermos católicos ou protestantes ou evangélicos ou seja o que for nós vamos para o céu porque fizemos de Jesus Senhor e Salvador no coração e acreditamos que ele perdoou os nossos pecados veja o que está escrito faça esta oração se sentir no seu coração sozinho na sua casa ouvir esta mensagem repita esta oração e será salvo terá a certeza da salvação no seu coração se far-se à luz revelação a sua vida nunca mais será a mesma e ao abrir a palavra de Deus as palavras tornarão vida saltarão e alimentarão o seu espírito diz assim se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação em nome de Jesus Deus os abençoe recebam revelação mais e mais da luz de Cristo e deixemos as trevas passemos ele nos resgatou do império das trevas nós vivemos no reino da luz para toda a eternidade em nome de Jesus amém